Olá, seja bem-vindo no Plata em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre suposições que vocês deixaram no Instagram sobre a gente. Vocês repararam que a gente não está no nosso lugar de gravação habitual, né? A gente veio gravar aqui no FONAPA, no Fórum Nacional de Paradiplomacia, aproveitando que está cheio de gente legal, a gente veio fazer uma participação especial no encerramento. E aproveitamos então para gravar os vídeos da semana também. Exatamente. Então hoje o EDCC está on the road. Estamos por aí, mas o vídeo no canal continua toda segunda e quinta-feira, às 18h. Aproveitem que você já está por aí. Essa é a hora que a gente fala o quê? Das redes sociais. Então segue a gente nas redes sociais, vão aparecer aí embaixo as minhas, as do Lucas, as do canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você está aí vendo os vídeos, mas ainda não está inscrito. E também não esqueça de ativar as notificações, que basicamente significa apertar este sininho maroto que está aqui embaixo. Isso faz o YouTube saber que você gosta da gente, serve como estímulo e continua dando aí essa boa impulsionada no nosso canal. Lembrando que estamos rumo aos 5 mil inscritos, então nos ajude a chegar lá, meu povo. Essa semana que passou, vocês que acompanham a gente pelas redes sociais já sabem disso. Nós lançamos lá uma enquete. É para seguir, na verdade, uma tag que está meio na moda, né? Que é aquela tag do suposições. Basicamente, os nossos seguidores deixaram lá via Instagram, suposições sobre mim e sobre o Lucas, que vamos agora responder. Então esse vídeo é para fazer a resposta, as reações a essas suposições que apareceram via Instagram. A gente selecionou algumas aqui e aí vamos ver como é que essa coisa vai se desempenhar. Estou aqui com... a gente sempre fala, né? O canal é em dupla com consulta. Então, perdoem a consulta que eu trouxe justamente cada uma das manifestações. Então vamos começar? Vou começar aqui de um comentário. Vamos ver. Vamos ver. Vou começar logo aqui de um, ó, que foi deixado pelo Guilherme Lira. Guilherme Lira lá no Instagram. Ele disse assim, eu achava que vocês eram um casal ou irmãos? Ah. A gente é meio irmãos, assim, né? Sim, pode ser. Em alguma medida. Aí ele ainda deixa assim, ó, foi mal pela paranoia, tá, Lucas? Cacá. Paranoia? Eu não entendi a paranoia. Oi? Mas, ó, então, Guilherme Lira, não. A gente não é um casal e a gente não é irmãos, assim, real oficial, né? De sangue não. De sangue não, mas, né, do resto sim. De alma. Momento DDCC, declaração. Bota aí, editor, uma declaração. De sangue não. De sangue não, mas, né, do resto sim. De alma. Momento DDCC, declaração. Então, primeira suposição que a gente é um casal. Você sabe que já deixaram isso nos comentários outras vezes. O povo não pode ver um homem com uma mulher que já supõe que é casal. E que é hétero. É verdade, porque o nosso canal, além de tudo, tem isso também, né? Que é diversidade, isso aí, tamo junto. Então, a primeira suposição foi essa do Guilherme Lira. Agora, vamos lá. A segunda suposição é da Isa, acho que é Isa, Tunis. Ela disse assim que ela supõe que nós éramos os melhores alunos da faculdade. Eu vou deixar o Lucas comentar sobre isso. Vai, eu vou te passar essa palavra. Ai, que bonitinho. Ela falou aqui, ó, melhores alunos da faculdade. Então. Quero saber, o pessoal da PUC Minas, que tá aí acompanhando, ele estudou lá na PUC Minas. Deixar lá os comentários, quem foi veterano, bicho do Lucas, ó. Pode deixar o comentário aí, dizendo se ele era bom aluno, hein? Pois é. Olha, não era mau aluno. Quer dizer, defina mau aluno ou bom aluno. Seu subjetivo. Vai, sempre. Eu não enchi o saco de ninguém. Não enchi o saco de professor nenhum. Agora, assim, nos primeiros semestres, realmente, eu era um aluno muito dedicado. Eu ia super bem. Lia a bibliografia básica, complementar. Isso eu sempre fiz, sabia? Ler a bibliografia, eu sempre li. Agora, nunca fui aquele aluno, por exemplo, de economia maravilhoso. Tomei minhas DPs, não teve jeito. Chegou a DPs do quê? Não tava combinado a sua parte. Micro, vou falar só de micro. Me deixa assim. Quem é meu aluno sabe o resto. Não, mas micro é difícil, gente. Micro é normal a pessoa pegar DPs. Não, não foi micro. Foi macro. Micro, eu passei. Depois que eu fiz a prova substitutiva, fui super bem. Arrasei com 86. Lá é 0 a 100. Gente, quem que faz nota 0 a 100, né? Vamos combinar. Porque Minas é o único lugar coisa no mundo que faz nota de 0 a 100. Seria 8,6, portanto. Tipo, nossa, eu tirei 24 na prova. Sim. Coisa doida, gente. É, é isso. É assim. Mas é isso. Então não. Mas era bom aluno. Ah, eu era. Você faltava na aula pra ir no bar, essas coisas? Faltava. Não façam isso em casa, crianças. Olha, sabe por quê? Eu era do centro acadêmico. Eu ajudava a fazer as festas. E depois de certo tempo também, eu era aquele aluno que não enchia o saco. O que eu acabei de falar. Eu ia fazer a prova se eu ia bem, se eu sabia a matéria. Se eu não sabia ou não fazia, fazia a substitutiva. E também não enchia o saco do professor. Não ficava pedindo nota, não chorava. Era isso. Eu tinha a minha responsabilidade com o que eu fazia e com o que eu deixava de fazer também. Não fazia as coisas que irritam todo professor, né? Não, definitivamente. Aliás, se você não viu esse vídeo, vai aparecer aqui nos cards pra você. Tem a parte 1 e a parte 2, hein? Coisas que irritam todo professor. O Lucas não fazia, por favor. Nenhuma. Eu era chato comigo mesmo, mas com os professores não. Não, já eu era assim, meio nerd, eu confesso, né? Não era assim do DA, das festas, tal. Eu era aquela cidadã que atravessa a cidade, sabe? Que fica duas horas pra chegar na faculdade. Então você não pode também ficar muito à tarde fazendo outras coisas pra não chegar em casa, né? São Paulo é diferente. Usar o transporte público, assim. Era meio perrengue. Mas eu era boa aluna, eu era meio nerd, assim. Então eu não vou negar. Ainda é. Então eu não vou negar. Não vou negar. A Isa tem razão aqui na parte da nerdista. Mas depende, sabia? Nas matérias que eu gostava muito, teoria, segurança, integração, que mais? Introdução. Eu ia super bem e gostava e lia, prestava atenção. História da ZRI. Agora é aquilo. Quando a gente também tá numa matéria que a gente não gosta muito, é normal. A gente não se dedica muito, né? A gente estimula, né? Desmotiva. Ou professor chato. Desculpa, tinha professor chato. É verdade. Não, mas vamos negar. Olha só. Aí vem agora. Tá preparado? Hum. Tá preparado? Ah, ó. A Jéssica. A Jéssica Gomes. Primeiro ela foi super fofa. Ela disse assim, ó. Eu queria ser a aluna de vocês. Não é suposição, mas eu precisava falar. Ela usou lá o box do Instagram pra falar isso. Aí ela deixou duas suposições, tá? Ela disse o seguinte. Estudam muito. E a segunda suposição que ela deixou é que não procrastinam. Essa é boa. Então. Eu vou trazer minha mãe aqui no canal pra ela comentar desde a quarta série. Essa história de como eu vou procrastinar. Estudar muito, sim. Vamos combinar, né? É. Na natureza da nossa carreira, a gente tem que estudar mesmo. Professor, pra preparar aula, tem que estudar muito. Pra fazer o mestrado, pra fazer o doutorado. E na graduação também. Eu gostava de estudar RI. Sempre gostei de estudar RI. Então, em geral, pra mim, sempre foi muito tranquilo. Só que é o que eu falei. O que eu gostava, eu estudava. O que eu não gostava, eu estudava só o básico pra passar e tchau. E vamos combinar, gente. Não precisa gostar de tudo. Tá tudo bem. Então, sim, a gente estuda muito. Sim. Agora, a parte de não procrastinar, meu Deus do céu. Por onde começar? A gente procrastina pra tudo, gente. Até no vídeo. A gente já tá procrastinando pra responder porque... Exatamente. A gente procrastina pra responder os comentários em alguns momentos, pra gravar um certo vídeo. Mas, assim, na vida a gente procrastina. Pra acordar, pra viver... Mentira, que horror. Que horror. Não. Procrastina, procrastina. Faz parte e, infelizmente... É o século XXI que não tem esse problema. Conta pra mim. Se você tem um smartphone, você procrastina. É isso, entendeu? Se você tem internet, você procrastina. Tem hora que qualquer coisa é mais interessante do que fazer o que precisa, né? E quem tá no Twitter procrastina. Não tem jeito. Ai, meu Deus. Não, procrastinar realmente é um problema mesmo. Não que seja paralisante, né? Vale a pena dizer. Graças a Deus a gente faz as coisas. Exato, a gente entrega o que precisa entregar. Mas, dizer assim, nossa, como não procrastina? Aí já seria demais. Muito bem. Ai, tem agora uma questão sobre você. Ah, não. É sobre mim também. É que começa falando de você. É a Mari do Vale. Ela disse o seguinte. O Lucas é super estressado e a Fê é super tranquila. É, nem tudo ao céu. Nem tudo ao mar, não é verdade? O Lucas é ser muito estressado, é verdade. É, acho que a Fê também. Só que a Fê também. A gente é tranquilo. A gente é muito boa, na verdade, né, Fê? É, não. A gente é. A gente é muito vados, assim. É. É que ele é ariano. Então, a gente ariana tem uma tendência natural, uma propensão ao tretaísmo. Ao ódio. Mentira. Não, assim, é mais propensão ao tretaísmo. Mas, assim, eu acho, eu acho que eu surpreendo mais as pessoas nesse sentido. Porque como as pessoas já acham que você vai ser ariano tranquilo? Do mal? Tretaísta. É, então elas já não se surpreendem se você, assim, sabe? Dá um extreme makeover, reconstrução total, duplo carapado com pirueta. Agora, no meu caso, elas olham assim, fala... É, mas a Fê é leonino com capricórnio, tá, gente? É, então... E tudo bem que eu sou olhos com leão e não ajuda muito? Não, é exatamente. Combinação explosiva. Por isso que a gente não precisa chegar nos muitos mil likes aqui. A gente não tá sabendo lidar com isso. Mas, olha, pergunta aos alunos. Eu não acho que eu seja do mal, estressado, em sala de aula. Não, eu acho que estressado não. Eles dizem, na verdade, que eu sou bem fofinho e frouxo. Porque, assim, aluno chega pra mim e fala, pode adiar pra tal coisa? Pode. Pode entregar de outro dia? Eu deixo, eu fico com dó, o coração mole. Então, assim... Porque é criado da avó, né? Mineiro criado da avó, não tem como de fugir, gente. É isso. Então, é médio. Médio é essa suposição, né? Assim... Eu sou estressado com gente. Eu não gosto de gente. Gente é uó. Eu gosto de vocês. É, o Lucas gosta de bicho. Prefere bicho do que gente. O Esmarque Marqueteiro, eu prefiro você. Parece um negócio meio... Lindos, inscritos, maravilhosos. É, só os inscritos. Os que assistem e não escrevem, ele já não gosta. É, é um processo. Ó, aí vem aqui... Alguém que é T. Mendes, né? Não sei quem é aqui, mas, enfim, não dá pra identificar. Tá dito aqui a suposição. Que era um tipo de aluno que sentava no fundão na época da faculdade. Você sentava no fundão na época da faculdade? Às vezes. Depende da matéria. Depende da matéria. Gente, tinha a matéria de uma professora que eu odiava. Ela era um porra. Ela era chata demais. Não, mas conta o milagre, mas não revela o santo. Jamais revela o santo. Pelo amor de Deus. Não é bom que perdeu sem inscritos. Não, não sou obrigado. Deve ter aposentado já. Tomara. E aí, era muito chata a aula dela. Ela era um esportável, uma chata. Tudo era ruim. Eu pegava o computador, levava o meu Civilization e ficava lá jogando pro emo lá no fundo. Aí, ó, depois fica ensinando isso na internet. Aí, quando o aluno tiver ali nesse vídeo, ela poderia informar. Não, mas eu não colocava fone, que eu acho um absurdo. Não, isso é uma falta de educação federal. Se você não vai ficar na aula, então vai embora. Não fica lá na sala com fone. Finge que você tá anotando a matéria. Tudo bem, sabe? Olha de vez em quando pro professor pra fingir. Que horror! Ah, já tem as mangas, né? Não, não faz isso, não. Mentira, não faz isso, não. Que horror, entendeu? Mas eu sentava geralmente mais pra frente nas matérias, em geral. É, eu também. Eu sentava na frente, eu sentava na frente. Não assim, tipo, no gargarejo, assim. Mas mais pra frente. No meio pra frente, era ali. É que no meu caso, também era no meio pra frente. Mas tinha um agravante que era, eu sou canhota. Ah, as cadeiras. Então, tinha as carteiras. Assim, hoje em dia, né? Quem é canhoto tá aí. Aliás, ser canhoto já deixa aí sua palavra de incentivo, na verdade. Todo mundo que é canhoto acaba se adaptando e você vive muito bem no universo dos destros depois de um tempo. Então, hoje, nenhuma cadeira é impeditiva pra nada. Mas na época da faculdade, eu era, assim, mais literal. Então, eu olhava na cadeira, assim, na sala, eu já tinha a cadeira de canhoto, né? E aí, isso aí era um critério. Mas no fundão, não. Nunca fui do fundão. Mas, eu acho que, assim, uma coisa que talvez esteja implícito nesse comentário dela é que galera do fundão pode ser um conceito também. Não necessariamente você senta no fundo. Mas você é, tipo, sabe? Da galera. Eu era bem da galera, assim. Eu era nerd de ser, assim, boa aluna e tal, dessas que estudava bastante. Mas eu era engajada nas coisas da atividade, da atividade. Tipo, amigos, assim, tínhamos amigos. Era. A gente tinha o pessoal do DCE, que a gente ficava batendo papo, jogando truco. Tinha o pessoal das baladinhas, tinha as gay, por exemplo, que era mais próximo. Mas, assim, independente, minha turma era muito legal. A turma que eu entrei em Rio era muito gente boa. E depois eu fui ficando fatorial, que a gente falava em Minas, que é quando você faz matéria do oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto. Fazer matéria de todos os semestres, entendeu? Vai ficando fatorial. Você vira fatorial. Adoro. Então, fatorial, você vai conhecendo gente todos os semestres. Então, era ótimo. Esse é o nome oficial? Ou vocês davam esse nome? Não, a gente que dava o nome. Qual semestre você tá? Tô fatorial. É isso. Adoro. A gente só não sabe onde você tá. Você só tá fazendo matéria e puxando matéria. Nossa, que tem gente aí no canal inscrito, assistindo, que tá fatorial. É, querido. Porque quando a gente tem crédito, pode fazer isso, né? Sim, acho que em geral o GR da PUC Minas deixava todo mundo ser meio do fundão. Todo mundo era muito tranquilo, assim. Muito bem. Aí, eu vou, dos selecionados aqui, tem uma galera agradecendo, usando o box lá pra agradecer. Então, o Fê Gabriel também falou, somente quero agradecer a vocês pela dedicação ao canal. Queria que vocês fossem meus professores. Enfim, toda a galera que mandou usando a caixinha pra se manifestar. Muito obrigada, gente, pelas manifestações. Mas aí, pra finalizar, separei aqui, também tem a ver com aquele negócio de procrastinação. Da Lisa Barbosa. Ela falou assim, a Fernanda fazia os artigos pras disciplinas no início do semestre e o Lucas deixava pra última hora. Sim. A parte do Lucas, né? A Fernanda também deixava pra última hora, entendeu? Todo mundo. Todo mundo. É a lei da vida. Uma vez aluno, é a última hora, entendeu? Eu pensando assim, na graduação, realmente, mas não era só eu. Todos os meus grupos deixavam pra última hora na graduação. E no mestrado, gente, eu fazia cinco matérias no mestrado quando eu entrei. Era uma loucura. Então, você tinha que ler todos os textos, mais artigos pra entregar. Não dava tempo de fazer a tempo. Na verdade, era isso, né? Então, a gente acabava fazendo ali na beirinha mesmo. E também tem a ver com o estilo, né? De cada pessoa, como cada um se organiza. E com autoconhecimento também. Porque você vai ficando mais confiante da sua capacidade de entregar. Eu nunca tive nenhum problema de entregar nada. Eu nunca entreguei, assim, sem estar contento. Sempre fiz do jeito que achava. Mas eu fui descobrindo quanto tempo, efetivamente, eu levava pra fazer as coisas. Então, de repente, se outra pessoa, enfim, precisa de mais tempo, não se organiza da mesma forma, aí cada um tem o seu jeito. Mas eu sempre fiz de última hora, mas sempre deu tempo, sempre deu tudo certo. Nunca deixei de cumprir prazo, de largar alguém na mão, de perder nota, enfim, né? Na época da faculdade. Demorava, mas tinha consciência. Exatamente. É o famoso feito, assim, de última hora, mas feito decente. A gente é do time que faz decente. Então, é isso, meu povo. Acho que por hoje as suposições são essas. Se vocês quiserem que a gente responda mais suposições, deixem aí nos nossos comentários. ou mesmo lá pelo Instagram, pelas redes sociais, que a gente está sempre aí atendendo as demandas, as solicitações de vocês. Quer falar alguma coisa, Lucas? Quer dar uma finalizada federal? As pessoas devem estar achando que eu fui o pior aluno de todos. Esse tipo de coisa. O que você está achando da imagem que a gente passa online? Isso, né, amor? Está boa a imagem, aparentemente. Não condiz com a mentira que eu... Não, gente, eu era um bom aluno, tá? Consegui fazer tudo o que eu sempre quis, tranquilo. Nunca tive problema com os professores, pelo contrário. É verdade, todo mundo gosta dele. O que a gente pode falar, na verdade, é isso, né? Sejam vocês mesmos, gente. Para com esse negócio de querer ser nerd, ou do fundo, ou do meio, sei lá de onde, entendeu? É, sei. Você joga naquilo que você é bom e faz e pronto. E deu muito certo pra mim e vai dar pra vocês também. Isso aí. Além de tudo, uma fada sensata aqui do equilíbrio, que deixa vocês com esse conselho... Coach. Melhor vídeo do YouTube. Se você viu algum melhor sensível, mas você me avisa. Eu acho que não teve nenhum. Mas é isso, meu povo. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo engajamento. Continue usando a nossa hashtag DCC Responde. E comente, se inscreva, siga a gente nas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. 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 O que você tá falando assim? Tem que ser que falar. É o que você tá falando. Tá bom. Tem que ser que falar. É o que você tem que lembrar. Vamos falar. É o que você vai jogar. É o que você vai jogar. É o que você tá acontecendo. Pra gravar por aqui, sempre gente legal. Esse evento é super interessante. E temos que ficar incomodando. Tchau. 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 Tchau.